Chico, um incêndio e um ônibus chamou a atenção dos moradores da região do Selmidei na manhã desta segunda-feira. O veículo estava parado na baixada da Avenida Pablo Picasso e, segundo uma testemunha, uma fumaça começou a sair da parte do motor do veículo e rapidamente as chamas tomaram conta de tudo. A via foi interditada nos dois sentidos para evitar outros acidentes e para facilitar o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. Não havia ninguém dentro do veículo e não há vítimas. O IC, Instituto de Criminalística, foi acionado para periciar o ônibus. O local foi interditado para o trabalho das autoridades. Equipes da CPFL fizeram a manutenção no fio que rompeu durante o incêndio. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Polícia Civil. A gente não é um ônibus pertencente ao consórcio que faz o transporte coletivo em Anacuá. Seria um ônibus de transporte de trabalhadores rurais? Seria isso, Bonholy? É um ônibus para transporte de trabalhadores, sim, Madalena, que fazia... Mas não trabalhadores rurais, né? Não, não. Se fazia a linha Lupo ou se fazia a linha Embraer. Lupo. Fazia a linha Lupo. É a empresa Venetur. A empresa Venetur que faz a linha Lupo. Então, esse veículo estava parado ali na Pablo Picasso, essa é a informação. Agora precisa saber se ele estava parado realmente há muito tempo ou se o motorista parou e abandonou o veículo porque percebeu algum problema. Isso tudo... Não, ele estava parado por ali mesmo, Chico. Há bastante tempo, é. É, ele estava parado por ali. Bom, se estava parado há muito tempo, então... Pode ser vandalismo. Parece que é obra de vandalismo, né, Chico? Porque um ônibus parado há muito tempo, está frio, não tem problema nenhum, né? Se tivesse dado algum curto de curto, já teria dado antes, né? Então, vamos lá.